Bom, e por falar em polícia, hoje e pela manhã, o Batalhão de Polícia Militar, o 2º Batalhão, agora possui um novo comandante e durante a cerimônia de troca do comando, o repórter Rodrigo Lucas esteve por lá. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas está sob novo comando. O então comandante, Tenente-Coronel Paulo Ribeiro, deixa o cargo e o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento assume o posto. De acordo com o Tenente-Coronel Paulo, a avaliação do trabalho foi positiva nesses meses à frente do Batalhão. Bom, nós temos bons resultados, estamos saindo, mas deixamos bons resultados para Três Lagoas. Por quê? Durante esse período de um ano e dois meses que nós tivemos à frente, nós conseguimos reduzir aí, só nesse primeiro semestre agora, 21% o número de roubos na cidade de Três Lagoas. É um resultado significativo para Três Lagoas. Eu creio que os próprios cidadãos de Três Lagoenses perceberam a redução desse tipo de crime. Também reduzimos de janeiro até maio deste ano, já 21% também, o mesmo percentual nos crimes de homicídio. Nós tivemos recentemente dois homicídios, todos sabem disso agora no mês de junho, mas mesmo assim permanecemos ainda com saldo positivo de resultados entregando para Três Lagoas. Após quase um ano e meio à frente do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, o Tenente-Coronel Paulo assume agora o Batalhão de Paranaíba. A solenidade de troca de comando foi realizada na Câmara Municipal de Três Lagoas e reuniu várias autoridades locais. Segundo o novo comandante, a expectativa para o início dos trabalhos é positiva e, de acordo com ele, os trabalhos que já estavam sendo realizados de patrulhamento e trabalhos sociais vão continuar. Então, a partir de agora, a gente faz um estudo de como está se desenvolvendo o trabalho até hoje, mas nós também queremos inovar. E qual é essa inovação? Nós vamos usar a análise criminal para nortear o trabalho da Polícia Militar. Ou seja, nós vamos fazer a mancha criminal da cidade, saber onde ela está, qual o horário que ela acontece, por exemplo, onde acontece os furtos, quais são os horários, quais as características destes que fazem os furtos, para que a gente possa então planejar o policiamento e colocá-lo da forma mais adequada nos locais.